Sr. Presidente, colegas e colegas, deputados, todos que nos assistem pelos meios de comunicação dessa Casa, o que me traz a esta tribuna neste momento é deixar o meu registro de repúdio, porque no último domingo, lamentavelmente, o nosso país teve que conviver com uma manifestação que é democrática, mas que ultrapassou todos os limites de civilidade que nós precisamos ter. E me refiro à manifestação da marcha conhecida como Parada Gay. Não tenho preconceito contra nenhum tipo de segmento social. Respeito as minorias. Agora, as minorias não podem exagerar e desrespeitar símbolos sagrados que não são para mim, porque eu não sou católico, mas símbolos sagrados de quaisquer que seja o segmento religioso. O que foi praticado na Avenida Paulista, em São Paulo, é uma afronta à sociedade brasileira. É uma afronta àqueles que têm fé e que contribuem com seus impostos nesse país. Pior ainda é saber que aquela marcha foi patrocinada com dinheiro do governo. Dinheiro do governo federal, dinheiro do governo do Estado de São Paulo, dinheiro da Prefeitura de São Paulo, dinheiro da Petrobras, que está na Lava Jato, e também dinheiro da Caixa Econômica Federal, que parece que tem contenção de recursos para o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, para o Minha Casa Minha Vida, para os pobres desse país, nós temos que ter contingenciamento de recursos. Agora, para uma parada que vem de confronto àqueles que têm seus fundamentos baseados na sua fé, aí existem recursos. Eu quero deixar nessa tribuna o meu repúdio ao que foi feito, ao repúdio aos símbolos sagrados da Igreja Católica, da fé de quaisquer que sejam os cidadãos brasileiros. E quero dizer que o nosso país é democrático, mas aqui não é lugar de bagunça e nem de baderna com a fé de ninguém. Venho aqui exigir respeito desse movimento, porque não foi o que vi na Parada Gay no último domingo. Deixo aqui meu registro de repúdio, inclusive os entes que patrocinaram, os entes estatais que patrocinaram essa vergonha que foi a Parada Gay neste domingo. Deixo aqui este meu repúdio nos anais dessa casa e espero que os governos não venham mais financiar paradas para fazer esse tipo de confronto. Ideologia deve ser respeitada, mas nós que temos fé nesse país também precisamos de respeito. Eu não aceito, em nome da laicidade do Estado, dizerem que nós, religiosos, estamos misturando Igreja e Estado. Nós, que temos origem no protestantismo, lá na história, no século XVI, separamos muito bem o que é Igreja do Estado. Vejo aqui parlamentares do Estado de São Paulo, como deputado Marcelo Aguiar, como deputado Paulo Freire, que aqui chega. Vocês precisam agir energicamente no Estado contra o que nós presenciamos este final de semana. Muito obrigado, seu presidente. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...ambírio de São Luís... ...no meu Estado de São Paulo... Legenda Adriana Zanotto